Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Sempre que leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o Seu rosto, sentir Sua mão Ó como eu teria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Ó como eu seria tão feliz assim Queria saber como era Seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança Ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o Seu rosto Verei Verei a Jesus Como Ele é Oh, aleluia Verei o Seu rosto Como Ele é Como Ele é Como Ele é Glória a Deus 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 Obrigado.